Partes do corpo de uma mulher foram encontradas dentro de um saco de lixo em Brasília. Todos os detalhes agora, a senhora é bizarra com ele, Wagner Relâmpago. Uma senhora catadora de recicláveis, amanhã de sábado, ela rodou por várias quadras e aí começou a subir. Ela parou essa coleta que ela faz e voltou para casa para poder fazer a seleção do material. Quando eu limpei o material, eu vi que esse pedaço de carne, eu peguei o saco e disse, meu filho, estou até nervoso por causa disso, pego esse saco aqui e tem uns pedaços de carne dentro, boto lá na lixeira e joga para os cachorros comer. O menino pegou, foi levar e achou estranho. Daqui a pouco, ele virou para ela e falou, mãe, está estranho isso aqui. Ela foi então, chamou um vizinho, o vizinho foi e olhou e falou, acho que isso é carne humana. Quando ele pegou, ele viu uma barboleta. Aí ele volta com um pedaço de carne, maninha, isso aqui é toicinho? Eu falei, é. Peguei a carne? Eu falei, é. Aí ele disse, não, isso aqui está diferente, você já viu carne de porco com uma barboleta? Eu falei assim, não. E o pessoal ligou para a polícia militar inicialmente e depois a polícia civil. O difícil é porque a pessoa que encontrou esse pedaço, esses pedaços de carne, não sabe exatamente onde ela achou, até porque ela roda por várias quadras. A polícia civil, através da 29ª delegacia de polícia, está trabalhando desde a hora em que receberam a informação da localização dessa parte do corpo, que parece ser do abdômen. Tem uma moça que está desaparecida há algum tempo, que disseram ser ela, mas a família nega, mas mesmo assim eles serão levados ao IML para ver aquela parte do corpo e de repente algum sinal que possa identificar. Nada é descartado pelos canas aqui da SICVIL, que trabalham com todas as hipóteses, né? Meu pai eterno. Meu pai eterno. Já perceberam que o crime no Brasil de esquartejamento está ficando comum? Perceberam? Se esquarteja com a maior frieza, se divide em partes e joga no lixo como se fosse um bicho atropelado, um animal atropelado, que a maioria das pessoas não fazem isso. Mas joga, né? E saiu uma parte do corpo que uma moça encontrou no saco de lixo, tu imagina o susto dessa pessoa. E ali tem uma tatuagem, né? De uma borboleta, uma... Uma mariposa. É uma mariposa, sei lá o que é. E foi encontrada no lixo. A família agora, acredito que vai ser o único ponto, né? A única forma de identificar, dizer, ó, é minha filha, é minha irmã. Me diz com quem tu andas que eu te direi quem és, viu? Me diz.